Você já se perguntou, por que as moscas esfregam suas patinhas, como se estivessem bolando um plano maligno? Pode ficar tranquilo, elas não estão planejando nada contra você. Mesmo transmitindo doenças e sendo conhecidas como seres nojentos, elas cuidam de sua própria higiene. Esse hábito peculiar é semelhante a um banho. Elas possuem sensores em suas patas, capazes de saber qual comida é boa para o consumo. Ao esfregar as suas patas, elas limpam todos os resíduos que possam comprometer seus sensores.